Magnum 44, daqui a pouco no Festival de Verão. Domingo no Fantástico, cuidado! De cada 100 carros que estão circulando nas ruas de São Paulo, Rio e outras cidades do Brasil, 15, no mínimo, estão em situação irregular. São carros com documentos fraudados e até carros roubados. E a maioria dos donos nem sabe disso. O que fazer para não cair nessa armadilha? Domingo no Fantástico. Só existe um suco com qualidade Maguari que custa menos que Maguari. Suco Maguari em caixinha, o mesmo suco da garrafa com preço menor. Quando ele ressuscitou, pediu paz ao mundo. A paz. Será que é tão difícil assim? A Páscoa é a vida de novo. É a paz. É a alegria, gente. Por isso, vamos abraçar o mundo pela paz. Numa feliz Páscoa. É o que deseja Chocolates Garoto. Sinta a emoção do novo Phil Shave Tracer. Baterias recarregáveis. Design arrojado. Aparador de bigode e costeleta. Barba bem feita em qualquer lugar. Conheça a linha Phil Shave Tracer. Um deles é a sua cara. Mais e mais pessoas estão adorando Diet Pepsi. O sabor que você queria. Hoje, Taça Libertadores da América. Compacto com os melhores momentos de Corinthians e Bela Vista. Hoje, depois do Festival de Verão. Oferecimento Kaiser, grande no sabor, grande na qualidade. Kaiser, uma grande cerveja. Me diz uma coisa. Você é daqueles que ainda tem saudades do over? Ah, então você não conhece o CDB parcelado. Uma exclusividade do Banco Econômico. Simples, automático, direto na sua conta corrente. Fale com o gerente do Econômico. E aí, quando alguém falar pra você do over, você pode dizer... Over? Que over? CDB parcelado Econômico. Você nunca mais vai sentir saudades do over. O Plantão do Consumidor informa. Estamos aqui no hipermercado Eldorado, que está distribuindo o Guia do Código do Consumidor. O que é que você acha desse guia? Eu acho muito importante o consumidor brasileiro estar informado e exigir os seus direitos. Este é o listão de ofertas, que sai toda semana. É, o que que você acha do listão? Eu acho uma excelente ideia, porque no país com inflação é importante que o consumidor comece a comparar preço antes de comprar qualquer coisa. Então eu acho uma excelente ideia. Você paga menos. O Eldorado Banca. Me diz uma coisa, você é daqueles que ainda tem saudades do over? Ah, então você não conhece o CDB parcelado. Uma exclusividade do Banco Econômico. Simples, automático, direto na sua conta corrente. Fale com o gerente do Econômico. E aí, quando alguém falar pra você do over, você pode dizer... Over? Que over? CDB parcelado Econômico. Você nunca mais vai sentir saudades do over. Perse, o sabor da nova geração. Latas de verão Pepsi. Colecione. Ele é rápido. Corajoso. Dante Harry, um tigra que usa todas as armas para fazer justiça. Eu estou com uma bomba aqui. Revisto em Magnum 44. Festival de verão. Hoje, depois de Araponga. É muito bom. É muito bom. O que eu vou falar sobre a água. Deixado por a água. Tempo. A CIDADE NO BRASIL